Fala galera do canal, o mercado de transferências está a todo vapor. Diversas equipes estão se reforçando para o restante da temporada e jogadores estão deixando seus clubes. Os dirigentes buscam soluções para problemas em seus times, seja no elenco ou na gestão do futebol. No Botafogo, isso não é diferente. O time carioca é o líder do campeonato brasileiro e ainda está se reforçando na temporada. Após a saída de Luiz Castro, o glorioso não perdeu tempo e já anunciou Bruno Laje, para substituir seu conterrâneo. No entanto, para manter a boa fase, um fator importante é manter o que está dando certo. Porém, nas últimas horas, um dirigente deu uma declaração sobre um dos grandes destaques do time e sua chance de sair. Em entrevista à Sport TV, o diretor de futebol do Estrela Solitária André Mazzucco comentou sobre o momento de Tiquinho Soares e confirmou que o atleta está recebendo sondagens. O Tiquinho, naturalmente, pelo que tem feito, tem sondagens. São números excelentes. Está fazendo a diferença. Muito feliz aqui. É nosso artilheiro e fundamental para nossa caminhada. O jogador de 32 anos é o principal artilheiro do Botafogo na temporada, com 21 gols em 33 partidas. No glorioso, o atleta ganha 500 mil reais por mês. No entanto, conforme apurado, o mercado árabe é o grande interessado em tirar o destaque do fogão.